Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira taçada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você tem namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecendo a bebida das amigas da bolsa e me liga falando me buscar Te amo, me perdoa, você tem namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você tem namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecendo a bebida das amigas da bolsa e me liga falando me buscar Te amo, me perdoa, te amo, me perdoa, te amo, me perdoa, você tem namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecendo a bebida das amigas da bolsa e me liga falando me buscar Te amo, me perdoa, você tem namorado moça